Jhonatan, um abraço. Eu sou o Gabriel da Nacional do Recife. E eu queria saber um pouco sobre como você está se sentindo nesse novo conceito, nesse novo modelo de tal poso, porque até brinquei com um amigo da comissão técnica do Nautico dizendo o seguinte, quem acompanha o jogo de futebol só por melhor no momento, está pensando que Jhonatan é um atacante, a ser travada, porque em vários desses melhores momentos dá para ver você dentro da grande área do adversário, momentos ofensivos do Nautico, bem diferente do que aconteceu na primeira parte da temporada, que você jogou um pouco mais equado ali com o volante para o qual, com a parte defensiva, por questão de circunstâncias, se você jogou até com uma ponta no centro de ataque. Qual é um pouco desse teu novo posicionamento, dessa tua liberdade, como é que você está se sentindo, como é que você se sentiu aliás nesses quatro jogos? Nessa volta o Jhonatan trabalhou durante um mês aí, um sistema com dois meias praticamente, dois médios como ele fala, e eu estava me sentindo bem, vinha trabalhando, buscando ajudar, só que no jogo contra o central ele passou a utilizar novamente dois volantes na frente ali da linha de zaga, um leia e três atacantes. Então, eu voltei a atuar normalmente como segundo volante, no jogo contra o Salveiro, no jogo contra o Bahia, um pouco mais adiantado como médio, como um terceiro homem de meio campo. E muitas das vezes a gente acaba recebendo a bola de costas, mas tem a oportunidade de ter mais gente na área, como você mesmo ressaltou na sua pergunta. Ele mudou o esquema justamente pensando nisso, em ter mais jogadores na área na hora da construção da jogada, quando ela chegar ali para os laterais, para os extremos, a gente ter um pouco mais de gente na área. E nesses últimos jogos, o Central e Santa Cruz, eu voltei a atuar como segundo volante, e acredito que a nossa equipe conseguiu ter uma melhora, conseguiu desempenhar um bom futebol. Infelizmente a classificação não veio, mas o Jhonatan trabalhando esses conceitos, com dois meias ou então com dois volantes, e a gente busca, eu busco fazer o meu melhor e ajudar o Jhonatan.